11 de Maio 2017, 11 horas 3 minutos, essa aqui é a Grota do Angico. Olha que apareceu agora a receita no Fantástico, achando que ia morrer, revelou. Ela perdeu o bando do Cacácio? Isso, ela mora em Campinas. Ah é? Nossa, essa é por aqui. Maria Bonita. Deixa eu me ajeitar, moço. O nome já diz, Maria Bonita. Ela já é ajeitada. Pronto. E aí pessoal? Ela mora em Campinas. Moro em Campinas. Esse Virgílio aí é o cara do bando? Qual? Virgulino. Virgulino. Virgulino é o Lampião. Virgulino é o Lampião. Esse é o cara. Eu estava conversando já hoje mais depois. Você sabe o que aconteceu? Foi a mesma coisa que eu falei quando o militar tomava o poder, quando o PT tomava o poder. O cara de repente vai e perde a situação e perde a mão do negócio. E para o troféu daquela época é a cabeça. Os cangaceiros aumentaram muito. Ele não conseguia tomar conta de todo mundo. Ele começou a dividir os subgrupos. Só que ele não era igual ao Lula que não sabia de nada, né? Chegou uma hora que ele também não sabia de nada. Isso aí é um 7-1 mesmo. Nossa. Ela deve saber disso. Estou aqui uma parte da prosperação hoje. Só que lá onde nós estamos não pega a Globo News. Nós estamos vendo sair mais alto. Vamos pegar só a opinião da Maria Bonita. Aquela é o Adrião. Você é a favor ou contra a Lula? A opinião é o Adrião. Você está em cima do muro. Estou em cima do muro. Estou em cima do muro. Vamos ajudar você a sair em cima do muro. Esse cara é a puta de um 7-1. O que ele não fez para vocês aqui? Estou falando que é a verdade, né? Mas é. A opinião dela é dela, né? É assim. É... Beleza. Ele roubou. Ninguém vai roubando. Roubou. Roubou. Entendeu? E continua roubando. Bom. É. Só que tipo assim. Para nós do Nordeste. Ele fez muita coisa. Uma coisa que a gente não tinha. E nós temos hoje. Que é a faculdade federal. Entendeu? Que hoje nós podemos entrar na faculdade. Onde antigamente a gente não tinha esse direito. Ele deu uma oportunidade para o Nordeste. Isso. Isso ele deu uma grande oportunidade. Entendeu? E tipo, para muitas famílias. Inclusive o tal projeto. Que ele acaba... Como é que se diz? Coisando com você família. Onde ele... Muitas famílias sobrevivem através desse tal projeto. Entendeu? Muita coisa ele fez. Mas uma boa ele... Mas esse projeto já existia lá desde a época. Ele somente... Ele somente... Deu início, né? Deu início... É... Ele juntou tudo. Todo mundo disse que ele era um safado. Que pra mim ele ajuntou... Eu ia pra caramba pro Brasil. Que na verdade não era boa família. Era boa escola. É a população zero na época que saiu. Não é? Ele ajuntou tudo. Não cobra dos pais. A frequência da criança da escola. Simplesmente. É um plano de perpetuar o poder. Isso. Existia um... Valeu. Existiam três ou quatro coisas assim. E aí o que o Lula fez. Ele só juntou as três. Mas as coisas já existiam.